Música Fala galera do Cloth Meaver, estamos em mais um vídeo da Tamashination 2022 e agora vamos socar no set dos V3 Que tá muito bonito, deixa o seu like, seu comentário e bora pro final O set dos V3 aí, eu tinha até chegado a falar que poderia aparecer o set completo Ou talvez o Yoga ou o Ikki, mas como tava faltando só dois, seria mais fácil sair o set completo Lembrando que as armaduras são totalmente de plástico, dos protótipos, tá? Depois que é anunciado, tem as peças de metal Mas aqui fica um grande destaque pro Ikki V3X, que tá muito bonito, muito imponente E as ombreiras proporcionais, tá de fato um fígado bem proporcional, diferente do V2 No V2 as ombreiras são gritantes, peitoral gigante E fica aquele rosto, aquela cabeça pequena, né? Bem pequenininho Então fica desproporcional, aqui de fato você vê o personagem muito bem feito, muito bem trabalhado O Ikki tá muito bonito, tá lindo E as penas não são tão grandes arrastando no chão como do V2, que me incomodou um pouco Do V2 as penas são muito grandes e ficam arrastando no chão e se incomoda um pouco, acaba atrapalhando Espero que mudem o encaixe dessas peninhas, porque do V2 é muito chatinho, sai fácil Mas a figura em si tá muito bonita E agora vamos pro Yoga O Yoga tá muito bonito também A armadura, as faces A face dele tá muito bonita, muito chamativa O detalhe do cabelo, o acabamento Muito bonito mesmo, né? Tá fácil com a faixa no olho, deve em outras faces, óbvio Mas tá muito bonito e muito bem proporcional O V2 já era bonito, mas isso aqui ficou incrível Uma pena que eles não usam essas faces na versão V2 Revival, né? Possivelmente o C e V2 Revival aí não vão estar usando as faces do C e V3 Mas o Yoga tá muito bonito, sem sacanagem Yoga e Ikki, se mantiverem o que tá no protótipo, não tiverem Doll Grade Será as duas figuras mais bonitas do set Vai conseguir bater até o Shiryu de dragão e o Shun O Seiya tá bonito tudo, mas o Seiya tá começando a ficar meio que isolado, né? O Shiryu conseguiu ser superior ao Seiya O Shun também conseguiu ser superior ao Seiya O Seiya tá ficando meio pra trás ali, hein? Mas não que seja uma figura feia Mas comparado aos outros, os outros são muito mais bonitos Esse é o set dos V3X Que foi apresentado também na Tamashin Nation E deveremos ter alguns anúncios aí em breve, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Deixe seu like e fui!